e uma página de anime lá tinha 200 mil pessoas que seguia eu adicionei 5 mil pessoas dessas bagulho que eu não tinha anime então eu já tava tentando buscar alguém daquele público já sabia né já me deu no público ao certo né aí começou tu sentiu um baque enquanto viu entrar um dinheiro mesmo falou tá desgraça é louco ou foi ao pouquinho ao pouquinho na verdade que deu uma virada não tipo assim foi foi sempre um pouquinho pouquinho tá ligado aí eu fiquei tipo ah tá bom tá bom tá dando para sobreviver de boa aí depois chegou o mês dezembro ali que o adicência aumenta para umas palavras eu acho que dezembro o acessamento 20 eu acho que no novembro é o mesmo que mais faz é mas eu acho que janeiro é o mês que mais ganha porque você pega você recebe de dezembro tá ligado né Ah sim tu diz de receber no caso sim mas de fazer o que mais faz aí no final aí chegou nesses meses assim que o bagulho foi aumentando eu falando caramba mano porque eu recebi uma renda aí chega nesses nesses meses aí que o bagulho aumenta muito tem muito anúncio e consequentemente eu não tava parando tá fazendo mais vídeo mais vídeo mais vídeo toda semana sem falhar postando pelo menos um ali que tem um milhão de visualizações aí bom é o cara que vai ser louco da vida igual eu lembro quando a gente tava lá na tua casa foi em 400 dólar de três meses acumulado que eu saquei também todo dia sair lembra do céu lembra eu lembro não e uma vez que o Fabio e quando ele se sacou seis mil lembra de graça eu tô rico aqui só foi sacou um bolão assim viado não é tipo foi na época eu li o dólar se viu é eu mil dólar não deu deu quatro mil reais caramba eu tava em São Paulo foi seis mil desgraça seis mil real tô igual fazer churrasco no serviço aí o cara seis mil conto eu fiz eu só fiz isso eu senti essa sensação quando eu fui fazer tipo uns móveis planejados em casa tá ligado falei vou lá sacar para passar aqui uns 10 milzão bolão seu caramba mano não tô acreditando que eu fiz tudo isso que eu consigo fazer uma grana que eu fiz mas tipo assim deu ruim para mim porque eu não sei se vai cair realmente na conta na conta mas tá demorando demais é porque o que estão fazendo estão trabalhando com esse dinheiro isso colocou até um mês para cair mas vai demorar mas vai cair vai cair fez conseguiu fazer quanto eu consegui fazer uns 30 mil mano eu fiz 70 mil 70 um aí lá no pague bem que cai que caiu um dia útil já caiu sim cão já então eu não é assim que eu já garantei eu fiz pague bem que hoje só tá dando tem que ficar muita gente fazendo tá dando falha né e no horário tá suave que vai aparecer essa cala eu acho que eu fiquei se eu tentei fazer agora eu tô com 25 mil para pegar lá você tá toda hora que eu eu tô aqui dentro lá ó se você quiser aqui ó e não é mentira né não é mentira velho tá você pode ganhar dinheiro com a parada só que né vai do esforço da pessoa conseguir ganhar também quantos as pessoas ela consegue também 30 pessoa na sua família sem mandar para as 30 você já vai fazer mais de mil conto parceiro né acho que é isso mesmo tá ligado se você tem a porra tô apertado é um dinheiro rápido e muito fácil você consegue fazer